Acabou de sair 14 cabelos grátis aqui no Roblox Sério gente, hoje vamos explodir esse jogo E o melhor, que temos tanto cabelos femininos quanto masculinos Esse vídeo tá simplesmente sensacional Então assista até o final pra você ver todos os itens O desafio de hoje é comentar a palavra chocolate de olhos fechados Será que você vai conseguir? E já aproveita, se inscreve e deixa o like, estamos com umas 200 mil inscritos O primeiro jogo se chama Dance for UGC Esse jogo daqui Lembrando, todos os jogos não estão na descrição do vídeo Então pessoal, assim que você entrar dentro do mapa A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui na parte do UGC Store Aqui dentro você consegue tá conferindo todos os itens que você consegue dentro do mapa Tem esses mini plushzinhos que você consegue até ver no personagem Que são muito fofinhos, tem ao total De mais de 6 deles Tem até esse coelho que eu queria muito ele, muito nenenzinho A gente tem primeiramente esse cabelo aqui que ele é cinza com a faixinha preta E esse daqui que é o cabelo preto com a faixinha cinza E tem esses sapatinhos também que estão muito lindos Oclinhos, enfim, tem várias opções Mas pessoal, pra você tá pegando eles Você precisa de uma quantidade de troféu, tá vendo? E pra você conseguir essa quantidade de troféu Você tem que ficar dançando dentro do mapa Igual essas pessoas estão aqui Pra isso você vai clicar na opção do dance E você vai começar a fazer essa dancinha Muito da doida, olha que bonitinha E aí conforme você for dançando Vai diminuindo o timerzinho aqui de 20 minutos Se for a primeira vez que você entrar dentro do mapa Provavelmente vai tá com um timer de 30 A segunda vez que você for fazer Você vai tá já com um timer de 20 E aí você vai fazendo isso até chegar no zero Depois que você zerar Você vai ganhar aqui uma quantidade de 5 mil de troféus Tá vendo? Olha, de 20 minutos É igual a 5 mil troféus E aí você vai conseguir aumentar essa quantidade de troféus, beleza? Mas existem outras formas pra você acelerar esse processo Uma delas é com esses negocinhos que aparecem na tela Olha, quando eu clico aumenta ali 108 de pontos, tá? Mas além disso a gente também tem a opção dos pets Então você pode estar comprando um ovinho Com a quantidade de pets específicos Olha, a gente precisa desses ovinhos E tem vários pets diferentes pra você tá coletando E além disso a gente também tem a opção das dailies Que são maravilhosas Que cada dia que passa você consegue tá ganhando um prêmio Hoje eu vou tá ganhando essa tartaruga super fofa E pra tá equipando a gente tá vendo a opção do pet E clica aqui, olha, que eu vou diminuir um segundo, beleza? Cada vez que eu for andando Cadê meu petzinho aqui, olha que bonitinho minha tartaruga Eu vou diminuir um segundinho de tempo, tá? É pouco coisa, mas já faz uma diferença no final E além disso tem a parte que eu mais gosto Que é a parte do spin, que tá essa parte da roleta A cada 5 minutos você ganha uma rodadinha na roleta Então pessoal, eu vou tá rodando aqui a minha roletinha E vamos ver qual vai ser o prêmio que eu vou estar ganhando Ganhei aqui 50 de frames No caso, aqui desses oins E pessoal, além disso a gente tem a parte dos códigos, tá bom? Se você tá seguindo essa conta aqui Você já consegue tá colocando vários códigos muito bons, tá? Que ela pode tá te dando Mas eu vou tá mostrando 3 códigos aqui que eu usei Lembrando pessoal, vou deixar tudo na descrição pra ficar mais fácil Esse aqui é o primeiro código, tá? Se vocês quiserem tirar um print e copiar pra vocês estarem colocando Tem que colocar com as letras maiúsculas iguaizinhas eu coloquei Pra mim vai colocar que eu já usei Porque todos esses códigos eu já testei antes Pra tá vindo mostrar pra vocês, ok? O próximo código é esse daqui, pessoal Você vai tá dando ok, tá? Vai tá aumentando ali a quantidade de fame E o último que é esse, thanks for play, tá? Você também vai tá colocando ele Que você já vai tá conseguindo E aí você vai aumentar bastante Olha a quantidade que eu já tô E aí você vai fazendo isso Até conseguir a quantidade necessária Pra você tá comprando um desses itens daqui, beleza? Então pessoal, olhem só Que lindo esses cabelos que ficam no personagem Eu achei muito bonito Mas pessoal, além desses itens A gente tem novos itens que vão tá lançando neste mesmo mapa No caso seria tanto este cabelo aqui, pessoal Todo colorido Achei ele muito bonito E também estaria lançando essa toquinha aqui de orelhinha de gatinho Eu não tenho muitas informações ainda De quando eles vão ser lançados Pelo menos na hora que eu tô gravando Mas assim que eu tiver mais informações Eu com certeza vou tá trazendo em outro vídeo aqui pra vocês Mas já fiquem atentos que eles vão sair logo mais O próximo jogo se chama Limited Marble Race Esse mapa daqui Pessoal, então assim que você entrar dentro do jogo Você vai ver que tem dois itens pra você tá pegando Um que é esse daqui E o outro que é esse daqui de cabelinho também, tá bom? Eu já vou mostrar os dois melhor E aqui mostra a quantidade de estoque que ainda tem Pra você tá pegando esses itens Basicamente você precisa colocar aqui a opção do play E vai iniciar um jogo daqui a pouquinho, olha Basicamente pra você tá ganhando esse jogo Você precisa ser o primeiro lugar Se você não ganhar primeiro lugar Você não vai conseguir pegar o item Lembrando que aqui tá escrito que é aleatório, tá? Ou seja, você não pode escolher qual item você vai pegar Vai ser aleatório Beleza, pessoal Já iniciou aqui a minha partida E basicamente eu sou essas bolinhas aqui Junto com essa galera Então são players de verdade São um total de 100 players E basicamente você tem que dar sorte Não tem muito como você mexer Então você tem que dar sorte de cair no lugarzinho certo A chance de eu ganhar é bem baixa Mas assim, dá mais de primeira, né? Mas a gente vai tentar pra ver aqui Só pra mostrar pra vocês Esse é um jogo que é de sorte ou azar Também Você vai esperar o tempo acabar E vai ficar jogando Até você conseguir pegar o item que você quer Primeira vez que você jogue E ganha lá logo de primeira Como você pode ficar 2, 3 horas no mapa E demorar esse tempo pra pegar Ó, vocês viram que apareceu a opção do game over Quer dizer que a gente perdeu Então o que que você tem que fazer? Você vai jogar mais uma vez Ó, fiquei em 35 Até que eu não fui tão mal, tá? E aqui aparece o nome do ganhador E esses daqui são os itens que você pode ganhar no mapa O primeiro que é esse lindo cabelito de elfo E o segundo, pessoal Que é essa luzinha aqui de Natal Que eu achei muito fofa O próximo jogo se chama Click for UGC Esse jogo daqui Pessoal, já entrei aqui dentro do mapa E pra gente tá vendo os itens É só clicar na parte do UGC E sim, tem bastante cabelo e acessórios nesse mapa Vamos começar por estes cabelos, pessoal E tem dois novos também Aqui, pessoal A gente tem esses daqui de gatinho, tá? Que cada um tem uma cor Eles tem essa toquinha ali de gatinho Só que cada um é uma cor Então tem a versão loira Tem a versão uma castanha Tem a versão preta Enfim, tem várias cores bem bonitinhas E também tem essas outras versões de cabelo Que é essa daqui Cor de rosa bem bonita Ela custa R$437 E essa daqui custa R$400 E ele é um cabelo masculino Além desses outros itens bem bonitinhos também Não é mesmo? Bom, pessoal Pra você tá conseguindo pegar esses itens Você só precisa ficar clicando na tela E aí você já vai conseguir acumular Aqui a quantidade de pontos necessária Pra você tá pegando oito que você quer Mas também, pessoal O que eu recomendo sempre É você estar usando aqueles autocliques Porque eles vão facilitar E aumentar ali a tua velocidade no game E vai ser bem mais rápido E você consegue até mesmo ficar E ficar nesses mapas Tá bom, pessoal? Mas óbvio que pra gente tá acelerando esse processo E não ficar demorando muito A gente tem outras formas Como, por exemplo, os daily rewards Que todo dia que você loga no mapa Você consegue tá pegando um desses itens daqui Então, olha Dá pra gente pegar esse daqui Que é do dia sete Do dia oito e do dia nove Pessoal Falando em pets, galera A gente pode tá vindo aqui nessa parte E tá comprando um pet também Pra isso a gente precisa da quantidade de cliques necessários Pra tá pegando ele E aí você só pode tá vindo aqui Equipando o seu pet No caso eu tenho esses três E você pode tá equipando até três pets Então eu equipei os meus três E eles aumentam ali a quantidade de cliques Então toda vez que você for clicar na tela Olha Ele aumenta agora pra 3.7 Isso ajuda bastante E a gente também tem essa parte dos prêmios Que a cada 10 minutos você desbloqueia ele Ou seja, se você ficar uma hora dentro do mapa Você consegue pegar todos esses presentes Que ajudam também muito, pessoal Além disso, a gente também tem a parte das roletas, tá? E a parte dos códigos Vamos começar pela parte dos códigos Que é a parte daqui, olha Que você colocando a opção do Update 2024 Você consegue tá pegando 10 mil códigos Então ajuda bastante, tá bom? Então usa esse código enquanto ele ainda funciona E além deles, a gente tem essas roletas, como eu disse A roleta, pessoal, tem essa versão aqui E essa A outra versão, posso ser sincera Que eu realmente não sei pra que que serve Eu acho que você tem que ser VIP Alguma coisa assim Mas essa daqui, pessoal Uma hora que você fica dentro do mapa Você consegue tá rodando uma roleta Que você consegue ganhar vários prêmios Que vão te ajudar bastante no game E aí estão os cabelos O primeiro que é esse rosa aqui Super lindo Olha que bonitinho Temos esse com toquinha de gatinho E ele é na cor loira Mas também tem outras cores, pessoal Como essa que é na cor roxinha E esse que é o meu favorito Que é na cor preta, pessoal Muito bonito E óbvio, também temos o cabelo masculino Que eu achei ele um dos mais bonitos da semana O próximo jogo se chama O GC Don't Move Esse game daqui Então assim que você entrar no mapa Você já consegue tá clicando nessa partezinha aqui Olha, do amarelo Que você consegue tá vendo todos os itens Que são disponíveis dentro do jogo E ao total temos 4 cabelos novos dentro do mapa São vários mesmo, né Ao total são 3 femininos Então a gente tem esse aqui, ó Preto com rosa Esse aqui que ele é meio verde Com branco bem bonitinho também Temos também esse daqui Que ele é metade rosinha Metade verde E o masculino Que é preto com verde água, né Fora que tem esse item aqui Que é esse chapéuzinho aqui de mago E mais esse livrinho de poção E tem outros itens Que eu já mostrei antes pra vocês Mas se vocês verem, pessoal Todos eles precisam de timer Pra tá pegando, né A maioria você precisa pagar 777 Só que esse aqui é 999,999 E aí pra você tá conseguindo esses pontos A primeira coisa que você vai ter que fazer, pessoal É ficar paradinho no mapa Na verdade é só isso mesmo Quanto mais você ficar paradinho Mais pontos você ganha Na verdade Você tem que ficar 30 minutos parado Junto com todo mundo Que você tá com outras pessoas aqui dentro do mapa E que se todo mundo ficar paradinho durante meia hora Você ganha uma vitória e 20 mil pontos, pessoal Pra tá pegando o cabelo Mas sempre tem aqueles engraçadinhos Que acabam te atrapalhando e tal E dando reset no timer Por isso que eles criaram a personal timer A personal timer, pessoal Ela é utilizada pra você sozinho Ficar parado dentro do jogo, tá bom? Mas pra acelerar esse processo Eles também tem aqui, olha A opção das dailies Que todo dia que você loga dentro do mapa Você consegue tá pegando uma delas E vai ajudar bastante, tá? Porque você consegue tá conseguindo Bastante pontuação Então, olha Por exemplo, eu já conseguiria tirar desse Só que eu tenho que esperar mais um tempinho Pra pegar Além disso, a gente também Tem essa opção aqui do patch novo Que se não tinha antes É bem bacana Vamos ver como que é Temos a opção dos códigos também Onde a gente colocando o código troll A gente consegue tá pegando Uma quantidade de pontos legaizinhas Só que eu já usei esse código Então eu não consigo usar ele de novo Tem esses círculos que aparecem na tela Que você também sempre coleta Porque eles ajudam bastante E também tem uma aqui, gente A opção da roletita Que a cada 5 minutos que você ficar no mapa Você pode tá dando uma rodada nessa roleta E ajudar muito Porque você pode ganhar vários pontos E além dos pontos A gente também tem a opção dos patchzinhos Que aqui você consegue comprar os ovinhos Com a quantidade de vitórias necessárias Pra pegar um patch igual a esse, pessoal E pra estar equipando É só você equipar aqui Você pode equipar o total de 2 patch por jogo, tá bom? Então pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau